Olá, eu sou Jader Santana e você está no Vida e Arte Guia. A cantora Mariene Castro traz seu show Lindeza neste domingo no Cine Teatro São Luís. No palco, Mariene canta clássicos do MPB e do samba, com a participação do percussionista Marco Lobo e do pianista Rafael Vernet. Para quem curte forró, a dica é curtir a quinta edição do Vila Mix Fortaleza. A festa reúne nomes como Luan Santana, Wesley Safadão, Jorge Matheus e Simone Simaria, numa festa que deve durar mais de 10 horas. O evento acontece no sábado, no estacionamento da Arena Castelão. No teatro, a dica é a peça Olaria, da 22ª Turma de Licenciatura em Teatro do IFCE. A montagem inicia sua temporada nesta sexta no Teatro Carlos Câmara e tem entrada gratuita. O Festival Bancarrota vai promover o encontro de selos, bandas e coletivos musicais independentes nesta sexta sábado, na Casa da Cultura Digital de Fortaleza. Para quem quer pegar um cinema, a dica é o filme O Vendedor de Sonhos, de Jaime Monjardim, baseado na obra de mesmo nome de Augusto Cury. Meu filho, desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Não desista dos seus sonhos, meu filho. Não tenha medo do caminho, boa viagem. Tenha medo de não caminhar. A cantora Alcione faz show nesta sexta, a partir das 23 horas, na Boate Dona Santa. No repertório, grandes sucessos de sua carreira e clássicos do bolero. Para saber mais, confira nossa edição impressa, curta nossos perfis nas redes sociais e acesse o nosso portal. Até mais!